Faça o melhor esfoliante caseiro com produtos que você tem em casa. E para começar, em recipiente nós vamos adicionar 5 colheres de sopa de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de creme da sua preferência, e vamos misturar tudo isso muito bem. E quando chegar nessa consistência, nós vamos adicionar 2 colheres de sopa de sabonete líquido. Vamos voltar a misturar tudo isso muito bem. E logo após, nós vamos adicionar 5 colheres de sopa de açúcar, e por fim, nós vamos adicionar 5 gramas de camomila desidratada. Se você preferir, pode adicionar aquele sachezinho de chá também, que dá super certo. Agora é só a gente misturar tudo isso muito bem, até ficar um cremezinho bem uniforme. E quando ele já estiver assim, já está pronto. E olha só pessoal, a consistência como fica incrível. Tanto o modo de usar, quanto de armazenar, são super fáceis. Você vai precisar apenas de um potinho com tampa, e pode deixar por até uma semana dentro da sua geladeira. E você pode estar passando em qualquer área do seu corpo. É ótimo para rejuvenescer sua pele, sem contar que vai tirar qualquer mancha que tenha. Sua pele vai ficar super macia e sedosa. E é recomendado o uso até 3 vezes na semana. E sempre que for passar, faça movimentos circulares, assim como eu estou fazendo. Logo após, é só você lavar com água corrente normalmente, e já está feito. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado, um forte abraço, e até a próxima!